MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saudades passadas. O人 принимas quando sempre vinhas, dar-vas madrugaias. E na ponta ruta, somos a soldados, ela solta seriedos de casa. Nos olhos de trás, as ternuras das abas, nas mãos do más de Teus olhos são água, de rios sem idade São aves de mágoa, chorando saudade Quando a casa voltas, leves as chaves E dentro de ti, as penas das aves Desviste a ternura, desviste a amargura Mas a brecha da vida, do teu filho ao centro Ficaste pra sempre de negro vestida Maria, Maria, perdeste a alegria Saudades não trazes E os teus cabelos são brancos novelos Maria dos Tomos Teus olhos são água, de rios sem idade São aves de mágoa, chorando saudade Quando a casa voltas, leves as chaves E dentro de ti, as penas das aves Quando a casa voltas, leves as chaves E dentro de ti, as penas das aves Veio feito nuvem, numa ventania Cheia de paixão, tarde de verão Chovia Entrou nos meus olhos Subtil e tão fulgada Fera fugitiva, numa tentativa De paz Relaxa os meus nervos Sentimento ao lado Sem dignar na pele, transpirar de leve Pecado Revirei teus povos Relâmpago e viril Reijada de vento em beijos corpulentos Seduziu Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Orvalho de amor Orvalho de amor Flor de pensamentos Flor de pensamentos Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Orvalho de amor Orvalho de amor Flor de pensamentos Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Chuvas de verão Relaxa os meus nervos Sentimento ao lado Sem dignar na pele, transpirar de leve Pecados Revirei teus povos Relâmpago e viril Reijada de vento em beijos corpulentos Seduziu Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Orvalho de amor Flor de pensamentos Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Chuvas de verão Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Orvalho de amor Flor de pensamentos Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera O arvalho de primavera O arvalho de paixão Dovidão É muito importante O arvalho O arvalho de primavera Já que o arvalho Se você vai ver O arvalho Arvalho de primavera